8 horas e 3 minutos, eu sei que para alguns pode até soar estranho, mal terminou uma eleição e já se começa a falar de outra, mas se pararmos para analisar bem, faltam 80 dias aproximadamente para o fim do ano e o início do ano que vem. E exatamente no dia 1º de janeiro, teremos a posse desses novos vereadores eleitos, alguns não novos, né, que renovaram o mandato, na Câmara de Vereadores de São Luís. Diante desse cenário, nós já temos movimentação para a eleição da mesa diretora e a movimentação maior está por parte do atual presidente da casa, o vereador Paulo Vito. Fazendo uma leitura rápida das urnas nesse primeiro momento, são 24 vereadores que são mais ligados ao Palácio dos Leões, ou seja, ao grupo do governador Carlos Brandão, enquanto 7 seriam ligados ao atual prefeito reeleito com mais de 70% dos votos, Eduardo Braz. Isso significa que a eleição está decidida? Não, é óbvio que não. Mas saiu na frente o atual presidente da Câmara e somente nas últimas 24 horas já viabilizou 8 votos. Além do dele, mais 7 vereadores, praticamente todos reeleitos, com exceção de um, que seria novato, já deram declarações públicas de que vão votar e apoiar a reeleição do Paulo Vito para a mesa diretora da Câmara de Vereadores. O que não se sabe ainda é se o atual prefeito de São Luiz, reeleito da maneira como foi, vai, desta vez, decididamente, entrar nessa disputa pela presidência da casa, ou vai fazer algo semelhante, como foi na última vez, não ter participado ativamente da disputa. É bem verdade que algumas ações promovidas pela Câmara, como CPIs criadas, que sequer chegaram ao fim, acabaram gerando mais desgaste para alguns vereadores, talvez por isso alguns desses não conseguiram se reeleger. Afinal de contas, a população deu uma prova clara e cabal que apoia a atual gestão do prefeito Eduardo Braide. E isso pode, de certa forma, ter feito com que esses vereadores, eles acabaram, vamos dizer, se complicando dentro da busca pela reeleição. E essas atitudes, algumas delas, sem conclusão, transformaram, muitas das vezes, o atual prefeito em vítima. Expectativa é saber se vamos ter disputa ou não. Mas já fica claro e evidente que, da base do grupo do governador Bradão ou dos vereadores que são mais ligados ao Palácio dos Leões, pelo menos neste momento, o único nome que surge com muita força é o do atual presidente da Câmara, Paulo Vito, que vai buscar a reeleição. Falta muito tempo? Sim, faltam ainda 80 dias, mas é necessário que haja uma movimentação e quanto mais cedo o acerto com os vereadores ocorrer, mais possibilidade de lograr êxito no início do mês que vem acaba sendo maior. Vamos continuar acompanhando porque é a próxima eleição que vamos ter em disputa, pelo menos aqui na capital maranhense.